3, 2, 1, GO! Eu esqueci também, mas é uma bomba sensacional. Mano, é muito da hora esse combo do carrinho pro martelo. Eu só jogo de culpa link pra fazer isso, a match inteira. Ah, o combo da hélice maligno. Beleza. As vezes, né, o cara não escolhe amigo ou inimigo, ele apenas explode. Essas marteladas, né. Elas tem uma boa range, elas coverem praticamente toda a parte de cima ali. Essa match é bem mais interessante porque os dois bonecos tem problema pra matar, velho. Aí, culpa link tem que tentar fazer aquele combo esquisito do up B lá, ou acertar o martelo depois do up B. Ou dar um reach bem explodido pra acertar. Ou dar um switch nesse carrinho explodindo, né, que é muito difícil. Sonic é um Sonic, né, velho. Todo mundo já sabe que ele tem dificuldade pra matar. Aí, carrinho explodiu. Eu tenho uma proposta sem querer, mas eu vou parabenizá-lo por isso. Escapou do Orochi com o dano pra si mesmo. Exatamente. Aí, boa read, velho. Bela read. Boa read com up smash. O que eu acho esquisito é que quando você pega o bichinho ele reseta o timer dele, velho. Tipo, dá pra você ter duas vezes o tempo explosando o bichinho. Mas se ele tiver pra explodir, você pega ele e ele demora ainda mais pra explodir. Mantendo ali o Space, hein. O cara, velho, tentou correr a FD inteira com o carrinho, mano. Ah, eu vou boa. E não morreu, velho. Mantou ali o back air, mas não matou. É, velho. O Sonic precisava voltar com o skill move dele. Um só tava bom, velho. Back air, 120% no mata. Olha! Um belo home attack. Agora tá praticamente even a partida. Aí, ó. Even. Agora o Sonic e Orochi voltou pro jogo, já se recuperou ali do trauma. Tá lendo bem os dodges dos Orochi ali, ó. Com o Battle Bank, conseguiu 40% só. Punishes do Sonic é o... É muito bom os punishes dele. Ah, o cara tá fazendo um combi infinito de grab aqui, velho. Que que é isso? Saiu dando cavalo de pau no bichinho, velho. Desrespeito. Tá nem aí. O bom é que ele cobre a range dele com o cavalo de pau e se ele vier tem um bichinho pra explodir. Mano, esse bichinho é muito bom na tela, velho. É tipo, é quase uma luma, velho. Só que mil vezes pior. Só que sem. Só que sem. Só que justo, né? Só que justo. É, exatamente. Quase zique que consegue expir. Dá-lhe martelo. Aí, velho. Deu o fairzinho. Ah! E não matou, cara. Nossa, não matou. Se tivesse uns 10% a mágica, matava, velho. Matava. Ah, levou aquele grab pra cima. Tentou dar o follow-up com o up-air, mas não foi dessa vez. Meu, ele conseguiu escapar da mola assassina. Ah, e o fair assassino. Muito disputado. Muito boa essa match, velho. Muito boa. Na batalha pela sobrevivência da Loser's Bracket ali. Todo mundo com os ânimos ali pra não perder, né? Porque agora perdeu a flor da pele, velho. Perdeu e voltar pra casa. É, cara. O grab game do Sonic Orochi tá muito boa nessa partida aí. Esse setup que o Orochi fez ali, se ele não tivesse a plataforma, ele ia dar um spike ali já no Ludwig. Cara, ele levou 7% nessa partida. Ele tá manjando muito, velho. E tá conseguindo escapar. Olha aí. É, é um dash attack ali que ajudou, velho. Ah, acertou o grab game. Não matou com o backthrow nerfado. Acabado de pôr, não fez nada, mas tudo bem. O punish não aconteceu. Quase que conseguiu o Pierre. É, cara. É, cara. Cara, quando você pensa que eu... Ah, não, o cara acertou ali, velho. Pronto Slash. Ah, deu uma martelada, martelada de novo. Cara, tá parecendo um carpinteiro, mano. Sai louco. Vai jogar o bichinho de novo. Ó, tá nem aí pro bichinho mais, velho. Só que ele tá com o sangue dos olhos ali, velho. Vou aproveitar meu rage aqui. 170% já. O máximo do rage é 150, né? Ah, então... Não, é 200. É 200? Tem um de 200. Mas... Chega a 200. Chega a 200 você merece, velho. É praticamente um prêmio pra você por sobreviver. É, de 200 você merece, velho. Qualquer troll mata. Ah, matou. Qualquer troll mata lá. Deixa nós ver o que o Sonic Orochi vai fazendo... É, Orochi agora tá indo pra uns golpes mais certeiros, né? Só pra garantir o porcentagem. O Sonic Orochi tá arriscando, fazendo muitas reads. Ai, que linda jogada da hora, velho. O cara viu a oportunidade ali e agarrou com o topo pros braços. 2x0. Nossa, e bela partida.